Vamos lá, vamos lá. Refrigeração, finalmente. Definitivamente agora, eu gostaria de... de Paratrooper. Paratrooper faria muita diferença pra mim. Paratrooper faria muita diferença. 65, com barco 65. É, definitivamente eu quero Paratrooper. Esse Great Prophet eu vou passar. Essa artilharia, eu vou continuar atacando os caras aqui. Incrivelmente esse cara não morreu, né? De alguma forma. Você continua atacando aqui. Você continua fazendo isso. Você... Esse cara tomou essa posição. Isso é ruim. Eu já ataquei com você. Ok? Você... Eu vou atacando aqui. Você ataque aqui. Perfeito. Você continua se recuperando. Os caras aqui estão ok. Estou construindo muralhas aqui, por algum motivo. Torre Eiffel já está quase pronto. O que ficou pronto? O que? O que? Não! Os Incas precisam que a sua cultura se influencie... Apenas mais duas civilizações para que eles ganhem. Malditos! Como assim? Quem que vocês já influenciaram? Olha aqui. Qual cidade que eles influenciaram? Oh, crap. Jerusalém, que é o Big Ben. Em algum momento, Cristo Redentor foi construído em algum lugar. Coimbra. Tem espaço para construir coisas. Hello there, Coimbra. Meu Deus. Tem muita coisa para ser feita em Coimbra. Coimbra, vamos lá. Vamos do início. Primeiramente, eu quero... Hidroplante aqui também não seria nada ruim. Mas... Vamos lá. Primeiro eu quero uma forja. Posteriormente... Posteriormente você me pergunta o que eu quero. Pronto. Essa artilharia, ela não estava se recuperando? Estão se recuperando. Você... Fortifique-se aqui. Você... Fortifique-se aqui. Ok. Vontade de destruir esse cara aqui. Talvez eu devesse. O problema é que a Ragusa vai conseguir atacar aqui. Então, por enquanto, não. Se eu passei a vez, então. Produção em Paris. Eu preciso de mais algumas... Na verdade... Machine Guns não seria uma ideia, Paris. Eu vou comprar uma Hydroplante aqui. Definitivamente. No Paris vai fazer muita diferença essa Hydroplante. E por enquanto, eu não vou com nenhum... Ironworks seria esse ordinário. Holy crap. Vamos com Ironworks primeiro. Ok. Próximo turno. Se quer gema, me dá três de ouro por isso. Ok. Tchau, tchau. Passar bem. Esse lance... Fique quieto. Esse cara... Ele está me dando a chance de colocar uma unidade aqui na frente. Cadê meus cavalos? Você, meu amigo. Venha... Pra cá. Ok. Você... Ataque esse cara. Você... Ataque esse cara. Perfeito. Você... Ataque esse cara. Você faça Pillage. Vamos continuar aqui. Esse Lancer. Por enquanto, você fique quieto aqui. Com muita vontade de avançar aqui. Essa é a verdade. Isso por enquanto não faz sentido. Você... No Fort Fixie. Na verdade, você... Meu querido. Você vai mover um tile pra trás. Pronto. Ok. Esse cara... Venha pra cá. Ok. Produção. Onde? Em Braga. Braga. Nós precisamos começar a produzir... Unidades. Poderia colocar algumas unidades. Não. Bastante coisa aqui que eu poderia fazer primeiro em Braga. Mas eu acho que eu vou com unidades mesmo. Vamos lá. Eu quero... Algumas... Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vocês estão vendo? É o que eu quero. Quero não artilharia. Anti-aircraft. Seria interessante. Eu quero infantarias. Não. Vamos lá. Não anti-aircraft. Eu quero artilharia. Ok. As bordas cresceram. Mais uma sessão. Isso aqui acabou. Próximo turno. Você, meu querido amigo. Venha... Pra cá. Próximo turno. Próximo turno. Você. Vamos lá. Eu preciso destruir você. Preciso destruir você. Esse lancer. Consegui pegar esses caras. Ainda não. Com esse cara eu conseguiria. Conseguiria pegar facilmente essa artilharia aqui também. escar. Tu-tu-tu-tu. Você acha que ele ali... Quero que você venha pra cá. Escada, ué. Poderia avançar aqui Destruir várias unidades deles Acho que a hora é essa Você, você Esse cavalo aqui Venha Pra cá Por enquanto, essa vez Esses caras Só dê a volta Em relação a essas artilharias Você fica aqui com esse cavalo Esse cara aqui continua melhorando Você Venha pra cá Ok Se passe O lugar de chur Que é ciência Você completou a Broadway Whatever Ok Primeiramente, essa artilharia Preciso mover ela Mais um tile Você Não precisa mover um tile Pra cá Você Venha pra cá Esse cara aqui Faça pilas E venha pra cá Esse cara aqui Mova Pra cá Pra cá Passa pilas Esse cara aqui Que quieto Quanta Artilharia aqui atrás ainda Você Quero mais um cover Posso mover Posso mover você Pra cá Eu quero Que você Fortifique-se aqui Você Minha querida Vai Começar a destruir Bursa Por favor Uma artilharia ali É o suficiente Esses caras não vão conseguir Sair daqui O que está ok Esse cara aqui Preciso que você Desça Pra cá Essa artilharia Por enquanto Vai vir pra cá Você Vai mover pra cá Artilharia Você está aqui Esse lance Vai passar Esse cara Vai passar Essa infantaria Vai Simplesmente Fortificar-se Se precisar Eu vou trocar Ela de lugar Com algum desses Outros caras Perfeito Vamos olhar Nos nossos Demographics Eu ainda tenho Muito menos Soldados que eles De alguma forma Holy crap Você já entrou Na era atômica Como assim Ah eu também Ok Ah na verdade Eu não Eu quero entrar agora Será que ele fez Parashooters Espero que não Ah Deixa eu dar uma olhada Tudo bem Estou tentando roubar Alguma coisa em cosco Perfeito Suleiman Entrou na era moderna Agora Pud Acho que está na hora De mudar de jogo Ainda não amigo Torre Eiffel E aí Esse cara aqui Quase foi destruído Isso é ruim Você Esse cara aqui Vai acabar morrendo Isso é a verdade Você faça Pillage E recuei Você Sete aqui Começar a Atacar A raguza Você Aqui A raguza Você também Vai começar a atacar A raguza Você faça Pillage Holy crap Não tem mais nada Para fazer pillage Você Ataque Aqui Ok Eles Suicidaram A unidade deles Aqui Eu preciso trocar Não posso Não posso impedir Isso é ruim Ok Produção em Coimbra Coimbra Eu quero que você vá com uma Escola pública agora Produção em Orlins Orlins Eu vou precisar de mais Algumas unidades Terrestres Infantaria Iris Na verdade eu vou com Machine guns Enquanto tem um Great Prophet ali Vai passar a vez E o Jerônimo Você venha Para cá E Você venha Para cá Perfeito Ok Vamos tentar não morrer Dessa vez Leon Eu também preciso De algumas Não infantarias Não artigarias Eu quero Onde está? Machine guns Ok Você passe Você passe Essa artilharia Eu preciso dela aqui Na linha de frente Você venha Dois turnos Você chega aqui Isso é ótimo Você venha Para cá Pronto Jerônimo Passa a vez Produção em Lisboa Existem várias Coisas que eu preciso Fazer com você Primeiramente Um Research Lab Acho que é o mais Necessário Deveria comprar Uma Hydro Plant Aqui também Mas por enquanto Não Dinheiro Vai ser muito Necessário Research Lab Não Eu tenho quanto Carvão Tenho quatro Carvão ainda Deveria começar A colocar fábricas Nesses lugares Aqui antes do Research Lab Eu também vou Com a fábrica Ah eu já tenho Uma fábrica Ok Então Iris Olha isso Essa unidade aqui Eu quero Barrage Eu quero Barrage De novo Perfeito Próximo turno Esse cara vai ser morto Que triste Quantas Artilharias Aqui atrás Dos Incas Você Meu querido E é pra cá Próximo turno O Leandro está na hora De mudar de jogo Vai continuar Desse pesquisa Usando tecnologia Você vai poder ganhar Ainda pode ganhar? Acho que não amigo Acho que vai ser bem difícil Ahn Quem é você? Hum Poderia começar Uma Golden Age Exatamente agora Na verdade eu vou fazer isso Golden Age Vai ser muito boa Pra gente Essa unidade aqui Que quase morreu Que eu vou ter que recuar Ok Essa artilharia Vai continuar atacando aqui Hum Esse profeta vai passar O Jerônimo vai ficar Aqui quietinho Você faça Pillage aqui E fortifique-se Você já está fortificado Você também Tem que continuar Atacando Aqui Hum A Guza caiu Na verdade Isso é bom Eu acho que eles Podem retomar de volta Tem uma artilharia aqui Outra artilharia aqui Algumas unidades É Na verdade Ahn Aqui tem outra artilharia Essa artilharia aqui Vai pegar essa unidade Aqui Malditos Acho que eu precisar De um Rio Stanton Aqui Ok Esse lance Você passa Você passa Você passa Preciso pegar isso Você consegue atacar aqui? Na verdade consegue Cavalos são feitos Para isso Certo? Vou atacar de qualquer forma Great Puppet Ok Eu gostaria de fazer Raise Mas aparentemente Não é possível Bom Por enquanto Está perfeito Preciso começar A atacar Essas unidades Esses caras Posso dar De como Estou na religiosa Ok Uma ideologia Foi adotada Whatever Ei Você não quer negociar A paz Por enquanto Ok E você Também não Conquitar O quesito Unidades Aqui De alguma forma Os Incas Tem muito mais Unidades Muito mais Eu estou Ficando com medo Disso Você também Está vindo com Artilharia Ok Essa unidade Aqui Ela vai ter que Fortificar Próximo turno Ah Temos uma artilharia Aqui de bobeira Na verdade Essa artilharia Perdeu o canto Dela aí Que era isso aqui Você Minha querida artilharia Venha Para cá Próximo turno Team Forte Vez os dois Com os inscritos Talvez Great Prophet O Jerônimo Vai ter que descer Um pouquinho Você venha Para cá Talvez Pode ser Essa artilharia Essa artilharia Ela não pega Nada Ela não pega nada Ali embaixo Então eu vou Mover Ela um pouquinho Também Esse cara Aqui Poderia até Vir para cá Esse cara Aqui Esses caras Estão correndo Ok Vamos começar A destruir Essas artilharias Se a gente conseguir Pegá-las Perfeito Venha para cá Esse worker Fique no automático Por enquanto Essa artilharia Eu também preciso Movê-la Você continue Atacando aqui Em algum momento Isso aqui vai cair Que está ótimo Você pega isso aqui Pega isso aqui E mova Ah E venha Para cá Venha para cá Pronto Ah Essa artilharia Eu quero Barrage No Ela não consegue Atacar ninguém Então venha para cá Você venha para cá Você machine gun Na verdade Fortifique-se aí Tem um rifle Aqui Pronto Fortifique-se aí Perfeito Produção Em braga Eu vou com Mais uma infantaria Aqui Inimigos próximos Whatever Delegates Eu quero Escola Residência Eu vou abster Isso aqui Dizer não Para isso aqui International Games Na verdade International Games Não seria ruim School in Residence Vamos com isso aqui Perfeito Ok Meus 5 bots Estão ali E é isso